Hello people, I'm an English teacher, professor Paulo, ok? Estamos dando início a nossa aula de inglês para o projeto pré-ENEM da Seduc. E juntamente comigo está trabalhando uma equipe, a equipe da televisão e a equipe do pessoal de Libras, as professoras de Libras. Vou fazer uma descrição a respeito do meu perfil. Sou calvo, estou usando uma camiseta magenta, uso óculos e tenho estatura baixa, certo pessoal? Então, para o nosso conteúdo para a aula de hoje, nós vamos ver algumas questões que são super importantes. Que é escanear um texto, observar como devemos proceder para fazer uma leitura de um texto e principalmente um texto que está em língua estrangeira. Que é o nosso alvo de estudo para essa aula número 4 de inglês. Então, eu selecionei dois tipos de imagens que são completamente diversas uma da outra e que tem várias informações textuais. Tem muitas palavras que são extremamente importantes e que devem ser destacadas. Alguns verbos, alguns pronomes, alguns substantivos, enfim. Mas todas essas informações gramaticais, elas não são importantes, no sentido de que eu vou precisar aplicá-las na prova do Enem. Na verdade, eu tenho que saber, como estudante, eu tenho que saber, por exemplo, o que significam esses conceitos. De verbo, de substantivo, de adjetivo, de adverbo. Essas palavras eu já falei em outras aulas anteriores. Estou retomando porque elas são importantes para que vocês entendam que há nessa nomenclatura que nós usamos. Certo? Então, na análise desses dois textos, por favor, ok? Nós temos então que diferenciar como nós fazemos com a questão do escaneamento. E hoje, o objetivo dessa aula, nós vamos observar exatamente o que é escanear um texto, quais as técnicas que eu faço para ler um texto em inglês e de uma maneira que eu consiga interpretar, traduzir o mais próximo possível, que eu consiga entender na língua portuguesa. Ok? Então, vamos focar no primeiro texto do lado esquerdo, o texto amarelo, de fundo amarelo, certo? Onde eu tenho algumas palavras, eu vou ler algumas sentenças, eu vou ler algumas delas e depois, logo após, vou fazer as traduções, certo? Para facilitar. Bom, aí entra um item muito importante. Na prova, eu não vou ter um dicionário, eu também não vou ter como acessar os meios de comunicação, acessar o meu WhatsApp, acessar o meu Google Tradutor. São todas as informações que são muito importantes para que a gente consiga fazer uma linha de raciocínio. Vamos retomar então, por favor, tá? No texto amarelo. To improve your mood exercise. Ok? Então, para implementar o seu humor, é necessário exercício, certo? To think more clearly. Então, para a gente pensar mais com clareza, é importante que a gente medite. Medite, meditate, to understand the world, read. Para entender o mundo, é importante que se faça a leitura. Bom, pessoal, aqui eu estou fazendo as traduções simultâneas. Fica muito fácil então, né? Estou, sou um professor de inglês, tenho conhecimento, tenho conhecimento de vocabulário, e estou repassando diretamente as traduções para vocês. Estou sendo um facilitador. Então, eu tenho que pensar quais são os facilitadores de vocês, certo? Esta é a questão mais importante. Aí entra a questão que são as técnicas de interpretação e tradução de um texto. Ok? Por exemplo, então, já na imagem do lado direito, nós temos então, vou ler em inglês também. Então, grow media, é de onde seria a fonte, né? Never lose an opportunity. Nunca perca uma oportunidade. Because you love to sleep. Porque você adora dormir. Então, é muito irônico, né? É bem interessante. Certamente foi uma montagem. Eu não sei dizer a veracidade desse post aí. Ele é um post retirado das mídias sociais, né? Certo? Com 84 mil curtições. E aí embaixo temos um pequeno texto. Success Addictives, read this short caption for one minute. Então, vem da página das pessoas que têm sucesso e que são viciadas no sucesso, né? Então, pequenas leituras captam de um minuto. Em um minuto, tu pode captar uma mudança geral. Seria essa a ideia das traduções para esses dois, para esse post e para o outro também. Bom, eu fiz essas inferências, pessoal, ok? Para vocês contrastarem os tipos de texto. No Enem, normalmente, vocês têm um texto que não apresenta muitas imagens. Que são, às vezes, eles são charges. Basicamente charges. E não apresentam muitas imagens assim, porque a qualidade da prova não é esse o objetivo. Mas existe muita informação escrita. Existem muitas palavras. E aí é necessário que se faça traduções, né? Ok? E aí, como é que eu faço para eu traduzir se eu não tenho informações? Vamos voltar à aula 1, aula 2, aula 3, em que eu comentei com vocês observar os cognatos. Lembra o que são cognatos? Aquelas palavras semelhantes, né? Observar as palavras que têm sentido em português e que são muito próximas com português. Ok? Certo? Então, vou ler novamente aqui e vou traduzir. Never lose an opportunity. Nunca perca a oportunidade. Certo? Porque você pode estar dormindo. É irônico, né? Aqui ficou fácil de interpretar. Certamente eu tenho muitas informações. Eu tenho informações que, por exemplo, estou num subway, num metrô, ok? Temos alguns personagens. Então, tudo isso compõe the Mr. President Obama, ok? Tudo isso compõe a leitura que a gente faz, e já estou dando uma prévia, do que nós vamos estudar hoje. O que significa exatamente a questão, por exemplo, das técnicas de leitura. Quais as técnicas que eu devo usar? Qual é a mais adequada? Ok? Vamos adiante, então. A primeira técnica, prediction, prediction, significa predizer, predição, ok? Fazer inferências. O que são inferências? Eu vou fazer algumas possibilidades das quais eu posso deduzir que sejam as traduções para o texto. Certo? Então, qual a sua relação com as técnicas de skimming e scanning? Skimming, opa, dois novos nomes em inglês. Skimming e scanning. Skimming, ok? É passar por sobre, fazer uma análise superficial muito rápida. Skimming, ok? Scanning, scanning tem a ver com escanear. Vou escanear. Quando eu estou escaneando com o celular algum documento, certamente eu faço com bastante lentidão. Eu pego o celular e vou transpassando sobre um papel com bastante lentidão. Então, aí pessoal, nós temos três grandes técnicas, muito usuais, extremamente modernas e que foram aplicadas e foram descobertas para os cientistas que estudam as linguagens, que estudam a língua, né? Técnicas que facilitem a compreensão para eu entender a mensagem de uma pessoa que está falando estrangeiro ou de um texto que esteja escrito numa língua estrangeira, ok? No nosso caso, o alvo, o inglês. Então, eu estava explicando, retomando, skimming e scanning. O skimming é aquela ideia, é uma palavra que eu vou repetir bastante também ao longo dessa aula e é uma palavra que significa exatamente essa questão. Assim, eu vou tirar a nata por cima, a nata do leite. Isso é questão literal e muito antiga. Da onde vem o verbo, certo? Tirar, fazer aquela primeira camadinha de nata do leite, né? De um recipiente. Então, eu estou fazendo um skimming, um verbo to skim, ok? Certo? Então, e já no scanning, eu vou detalhar com mais profundidade, certo? Vamos adiante. O que é aplicar a técnica skimming? Vamos pensar, vamos refletir. Exatamente isso que eu disse, certo? No skimming, eu vou fazer uma leitura dinâmica e rápida sobre todas as informações. Eu tenho o texto em inglês, na prova do Enem, e nesse texto ele vai ter um número de linhas. E aí eu vou ter que fazer uma leitura. Bom, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso escaneando esse texto detalhadamente, lendo realmente palavra por palavra, item por item. Ou então, eu posso também fazer um skimming, uma análise geral. Se for uma charge, mais skimming eu vou ter que aplicar. O que é skimming, pessoal? Vamos retomar. Skimming é aquela técnica que eu vou observar todos os detalhes que estão no texto. Nas imagens, no título, no subtítulo, em todos os detalhes. Certo? Ok? Então, o que é fazer um scanning do texto? Já fiz comentários, vou retomar mais uma vez. Estou fixando para que vocês observem bem, pessoal. Certo? De que vocês saiam ao final dessa aula entendendo que essas técnicas são as técnicas mais comuns e mais usuais que vocês devem fazer de fronte ao texto que vocês estarão lendo. Bom, eu posso pensar então, eu vou fazer um skimming, eu vou fazer um scanning ou eu vou fazer uma prediction. Ok? Retomando, o skimming é superficial, o scanning é profundo, ok? E o prediction, eu vou fazer suposições prévias. Todos nós fazemos suposições prévias diante de vários contextos. O que são contextos, pessoal? Vamos retomar o que são contextos. Contextos são todas aquelas informações culturais em que um povo produz alguma questão textual, de informação, enfim, e que vai passar para um resultado depois de mídia, etc, etc. Certo? Entenderam meu raciocínio? Eu coloco várias ideias para vocês, pessoal, porque eu quero que vocês realmente nos deem o retorno. Nos deem o feedback sobre as nossas aulas, ok? Podem mandar mensagem para nós, por favor, para nós professores, ok? De qualquer componente curricular, nas mídias sociais. As mídias sociais são um grande facilitador para a gente se comunicar. Então, entrem em contato conosco para a gente poder trocar ideias se realmente essa compreensão, essas informações estão chegando até vocês. Ok? Sigamos então. Quais os objetivos desse tipo de técnicas? É isso que eu falei para vocês. Lembram? Nós temos objetivos que são diferenciados. Um é dinâmico e o outro é mais lento. Aí eu vou escolher como é que eu vou fazer a minha forma de tradução, a minha forma de leitura, de inferência. Quando eu falo em inferência em português, é observar todos os aspectos que apresenta o texto. Right people? Certo, pessoal? Let's go. Vamos adiante então. Cite passo a passo. Essa questão que eu estou colocando, citar passo a passo, significa que eu quero desafiar vocês. Ok? Desafiar para que vocês tentem mentalmente, realmente, fazer essa explicação mental para vocês de como eu vou ler aquele texto. Peguei o texto em inglês, abri a minha prova. Peguei o texto em inglês. Como é que eu vou fazer o passo a passo do skimming, do scanning e do prediction. Vamos adiante. Outra pergunta então. Quais as diferenças e os resultados da aplicação dessas técnicas? Bom, gente, eu só vou conseguir compreender a diferença se eu aplicá-las. Se realmente eu tiver uma aplicação e um desejo de estar observando como eu vou fazer nessas técnicas aí. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês reflitam, ponderem, para que vocês peguem um texto em inglês e tentem ver qual é a mais confortável para vocês. Por que eu falo qual é a mais confortável? Porque cada um tem um universo de vocabulário. Cada pessoa tem o seu universo de conhecimento. Cada aluno tem o seu background. O que é background? Background é quando tu traz a tua bagagem de conhecimentos. Essa bagagem de conhecimentos vem das tuas leituras que tu faz. Todo o teu acervo de leituras, ele vai enriquecendo o teu vocabulário, ele vai enriquecendo a tua visão de mundo. Isso já foi comentado na aula 3, foi comentado na aula 1. Ok, pessoal? Certo? Então, esse aspecto cultural, ele vai ser diretamente o resultado de como tu vai interpretar e fazer a leitura. Tem que assistir jornal? Tem que assistir jornal. Tem que estar acompanhando as mídias digitais? Tem que acompanhar todas as mídias, todas as informações. Mas com as melhores informações possíveis. As mais seletas. As que realmente, né, que não são fake, que não são mentirosas e que vão me trazer informações para que eu consiga fazer uma leitura mais aprofundada dentro daquele texto que eu vou estar de fronte na hora da prova. E são três textos. E nesses três textos, pessoal, ok? Vocês têm que, três ou quatro ou cinco, aí varia também muito dos produtores da prova, vocês vão ter que fazer bastante uma dinâmica de leitura e principalmente fazer as traduções ali de uma maneira rápida e marcar uma resposta certa dentro das questões que estão sendo apresentadas. Ok? Let's go on. Vamos adiante. Prediction. Aqui temos um conceito, ok? Que diz assim que prediction, é predição, é eu prever, é eu fazer inferências, já comentei com vocês, ok? É o ato de prever o conteúdo do texto. Bom, quando eu entro dentro de um ônibus, por exemplo, estou acessando a um ônibus, eu estou fazendo uma prediction visual. Estou vendo o universo e vou me adaptar a como é que eu vou fazer, vou fazer uma leitura e vou ver como é que eu vou fazer para eu ter a mobilidade, talvez um assento e como é que eu vou fazer meu deslocamento. Isto é fazer uma análise, isto é fazer uma prediction, ok? Então, fazer uma prediction do conteúdo a ser lido com base nos conhecimentos prévios que se tem do assunto. Bom, se eu nunca andei de ônibus, certamente na hora que eu vou colocar meu pé no primeiro degrau, eu vou sentir um balanço, alguma coisa que vai ter um atrito e um deslocamento. E quando eu não tenho essa informação e eu fui acostumado por alguma razão histórica, alguma razão cultural, fui acostumado sempre com um tipo de mundo, certamente quando eu vou me deparar com outro mundo, eu vou ter um choque e uma observação. E qual é o primeiro momento que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma prediction, eu vou fazer essa leitura rápida e analisar todos os possíveis movimentos. Vamos adiante. Para isso, precisa buscar conhecimentos gerais dos assuntos tratados no texto, ok? Se eu, eu volto a comentar o assunto da aula 1, da aula 2, da aula 3, se eu não tenho a menor ideia sobre os extraterrestres de Vênus, eu não fiz nenhuma leitura e nenhum estudo, eu não tenho como saber e fazer as traduções, certo? Eu preciso ter uma ideia mínima e essa ideia mínima vem dos meus estudos, das minhas leituras, da minha cultura. Cigamos, pessoal. Aqui eu trouxe um mapa mental, ok? Um gráfico, né? Para os mais antigos, um mapa mental, ok, gurizada, certo? Então, o skimming e scanning é onde temos dois conceitos, dois conceitos juntos, né? Eu coloquei os dois conceitos e coloquei frases em inglês e vou traduzi-las para facilitar para vocês. Gente, eu também trouxe, antes de fazer o comentário, eu também trouxe dicionários, certo? Dicionários, dicionários antigos e onde vocês podem usar o Google Tradutor, certo? O Google Tradutor é o... Tradutor, desculpe, perdão. O Google Tradutor é o grande... A grande descoberta, o grande companheiro de vocês para a questão do dicionário moderno. Bom, se o meu telefone estragou, como é que eu vou traduzir e vou entender o texto? Ou alguém, um estrangeiro que eu me deparei, por exemplo, numa rodoviária, num aeroporto. Como eu vou? Estou com o meu telefone estragado por algum motivo, não está carregado. Como eu vou conseguir conversar com essa pessoa, traduzir? Eu vou ter que fazer uma prediction. Então, eu vou pegar o dicionário. Ok? Dicionário Oxford, escolhi um dicionário escolar, certo? E vou fazer uma leitura, pessoal. Ok? Já separei aqui. De um conceito específico de Scheming. Ok? Então, Scheming. To make a part of trazer. To make a part of to bring the milk and get out from the milk. Ok? Esse é o conceito mais antigo que eu tinha dito para vocês. Certo? Onde vocês, então, podem pegar um dicionário. Um dicionário sempre é um grande auxiliar para todas as questões. Também trouxe aqui um Collins, certo, pessoal? Um Collins é um famosíssimo dicionário. E também trouxe um outro questão. Certo? Que traz de outra forma, que diz assim. Remove something. Remover alguma coisa. Remover o quê? Uma superfície. E aí, então, remove something. Significa do Schem. É o verbo mais antigo do inglês. Quando eu vou remover alguma coisa. Ok? Certo? Então, o Collins é outro dicionário extremamente importantíssimo para os estudantes de língua estrangeira. Certo, pessoal? Então, retomando. Collins. Collins. É um grande colaborador para as questões e tradução. Ok? E Oxford. Oxford também é um grande colaborador para as questões de tradução do inglês. Certo, pessoal? Bom, por que o dicionário? O dicionário é uma maneira que vocês, estudantes, devem ter, por favor, para acompanhar e fazer as traduções. E cada palavra que tu consegue adquirir por dia, cada palavra do inglês que tu aprende, é uma tradução um pouco melhor. Certo? É uma implementação do teu vocabulário. Vamos voltar ao gráfico, por favor. Então, removal, aquilo que eu tinha lido para vocês, né? Removal of a substance from a surface of a liquid. Tirar sobre um língua, uma superfície que está uma nata, uma poeira, alguma coisa assim, né? Eu vou tomar um chá, por exemplo, eu vou tentar tirar. Estou fazendo, então, um skimming. Ok? Certo? Segundo conceito, the act of reading something quickly. Então, a ação de ler rapidamente. O skimming, pessoal, é uma técnica de leitura rápida. Ok? Certo? Eu vou rapidamente, então, tirar aquelas impressões que eu tenho sobre as palavras que estão, o título que tem, o subtítulo, todos os desenhos que estão ao redor, todas as inferências, todas as questões. Ok? O skimming. Então, observe todas as partes, agora estamos falando do skimming. Todas as partes, com todo o cuidado, com toda a observação. Ok? E vamos ordenando e vamos tentando fazer raciocínios para fazer a tradução. Ok? Certo? Analyze the meter of a line, of a verse, reading with emphasis. Então, também é um conceito, ok? Analisar passo a passo, item por item, do skimming, ok? Trazendo, então, as palavras para uma luz, para uma tradução, para uma inferência. Ok, people? Let's go. Please. Então, na próxima, trouxe um texto, um pequeno texto criado por mim, um texto que eu criei com o pessoal da Escola Promorar, do município de Igrejinha, ok? E coloquei num quadro e fiz essa questão. E aí nós podemos usar as três técnicas de skimming, scanning, ok? E prediction. Bom, eu tenho que observar que eu tenho a data, eu tenho que observar que eu tenho a data, eu tenho que observar que eu tenho o título, eu tenho que observar que eu tenho várias palavras em inglês. Quais delas eu conheço e como é que eu vou fazer para traduzi-las de uma maneira mais dinâmica. Certo, pessoal? Vamos adiante. Meu tempo está curto. Eu trouxe um texto maior, um texto do Enem, de 2014. Um texto bem extenso, bem detalhado, muito interessante, ok? Façam um print na tela de vocês, congelem. Me perguntem lá, se vocês têm dúvidas, como vocês conseguiram aplicar essas três técnicas, do skimming, do scanning, do prediction, nesse texto aí, ok? Certo, pessoal? E fala esse texto sobre a questão de um famosíssimo arquiteto, certo? E esse arquiteto, ele apresenta, foi um dos pioneiros, desculpe, pioneiros, precursores da construção dos edifícios todos de vidro. É muito interessante esse texto, ok? Então, e aí tem as propostas das questões. Vocês me digam qual é a resposta certa. Estou sempre esperando pela resposta certa de vocês. Então, diz assim, no título e subtítulo desse texto, as expressões at all. O que significa at all? Ok? The sky isn't the limit. Qual é a tradução disso, ok, pessoal? Aí vai do teu conhecimento que tu tem de vocabulário, de riqueza de vocabulário. E tem sempre cinco alternativas e apenas uma delas vai ser a resposta correta. Apenas uma, ok? Então, eu desafio a vocês me trazerem a resposta, por favor. Estou esperando para essa questão aí. Ok, people? Skimming, scanning, ok? Retomando a ideia. E o mesmo texto que eu falei para vocês ali, no skimming, scanning. E eu separei várias palavras, destaquei várias palavras, que são super importantes, onde vão facilitar. Paragraph, parágrafo, ok? E assim por diante. Vocês vão destacar as palavras que vocês mais conhecem. Coloquei a tradução completa também, ok? Do mesmo texto, para que vocês tenham um facilitador para a questão da tradução para o entendimento, né? E compreensão, certo? E, obviamente, quando eu tenho todo o texto em português, é facílimo, né? Não há nenhum problema. Mas tentem fazer sem a tradução. Ok? Sem o dicionário. Usando apenas realmente a memória de vocês e os conhecimentos de vocês. Ok? Mais uma questão. Uma questão que eu criei, certo? Então, por exemplo, assim, tirada do Instagram, um site de relacionamento, e aonde instiga também a fazer o que está dizendo, qual a mensagem que traz, ok? Nesse tipo de informação. É verdade ou não? É fake ou não? Aí eu tenho que fazer uma leitura sobre essas questões. Ok? Então, o que é skimming? O que é skimming? Uma interpretação de texto também eu trouxe de um cartoon. Procurem observar, procurem ler, tirem print, mandem o retorno. Ok, pessoal? Mais, então, mais conceitos em inglês. O skimming. Para que é usado o skimming? Ok? Que tipo de leitura é usada no skimming? Qual é a técnica de leitura que eu estou usando? Qual é o tipo de leitura? Isso que eu quero dizer. E a última, o skimming, significa digitalizar. Preste atenção. Pay attention. Preste atenção. Digitalizar. Digitalizar é ver com toda a calma passar, né? Com toda a calma essas informações. Ok? Então, a digitalização, desculpe, é a ação de analisar um texto e obter informações disponíveis. Digitalização. Seja por simples curiosidade ou com propósito de estudante, de acadêmico, né? Ok? Então, eu espero que vocês tenham refletido nesses três conceitos sobre skimming, scanning e prediction. Estou sempre à disposição de vocês, nós, professores, estamos à disposição para qualquer dúvida, ok? E estudem bastante, façam leituras diárias em inglês e... See you later. Vejo vocês mais tarde. And partiu passar. Tchau. Tchau.